O carona de hoje é o MC Jonão, direto lá da Baixada de São Vicente. Confere aí o nosso papo aqui ao colete. Jonão, estou aqui com o Jonão, cantor de funk, certo? Cantor de funk, isso aí. Mas conta aí pra gente, que estilo de funk que você leva? Eu, na minha opinião, curto todos os estilos de funk. Quando é funkeira, a gente curte várias modalidades de funk. Mas eu gosto de cantar um funk melody dançante. Eu me identifico mais. Melody dançante. Isso. Então não é o estilo que está na moda ostentação também? Ou você tem alguma música ostentação? Tem, eu canto ostentação. Porque afinal de tudo é o que está mais rolando hoje em dia. O funk ostentação. Tem uns MCs, né? Que nem o Kimê. O próprio Léo da Baixada também. É ostentação, né? E já consegue comprar muita coisa com seus shows. Você acha que... Falando deles, foi fácil de chegar onde eles estão? Ou eles também tiveram uma estrada complicada aí? Tiveram bastante pedra no caminho aí. Não é tão fácil quanto isso aí parece, né? Não é tão fácil. Porque às vezes aparece com tudo na TV, mas é porque teve um caminho ali no percorrer. Muita gente pensa que foi fácil. Várias pessoas ajudaram. Quando começou, já começou bem. Não. Pra quem pensa isso aí, tá enganado. Tudo tem aquela fase, né? Tem correrias e correrias. Pébia no caminho. Pensa em desistir. O próprio Léo da Baixada mesmo é um cara aí que eu acompanhei desde que ele começou, né? Ele tá há quanto tempo? Ele tem oito anos aí. Oito anos na correria. Oito anos. E hoje ele tá bem? Hoje ele tá bem. Tá com uma vida estável, né? Legal. E você tá há quanto tempo? Eu estou... Porque ele é o seu parceiro, né? Ele é meu parceiro, meu amigo. Considere ele como amigo. Deixar um abraço aí pra ele aí também. Um abraço pro Léo da Baixada. Eu estou aí na pista aí uns 15 anos. Uns 15 anos não. 15 anos já. 15 anos? 15 anos cantando funk. No funk? No funk. Ô, louco. Você vê que... Às vezes a gente pensa, ah, tá começou aqui a alma. Faz um ano aí que tem... Mas tá 15 anos. 15 anos no funk aí. Mas pegando pesado mesmo há 15 anos ou de um tempo pra cá? Não. A minha caminhada se resume em 15 anos. Mas eu passei a ficar conhecido Baixada, Litoral mesmo. Foi uns 10 anos pra cá. Entendeu? Porque eu era dupla com outro amigo que eu cantava no começo, que era o Du. Ah, você tinha uma dupla então. Era Du e Jornão há muitos anos atrás. É. Explodiu inclusive na Baixada Santista, Litoral. Chegou até em São Paulo aqui, Zona Leste, Zona Sul. É. Chegou a tocar muito aí. E foi quando eu comecei a aparecer mais, né? E onde você quer chegar realmente com a sua carreira? Ah, eu tenho uma visão de ter um sonho na vida. Na verdade, né? Eu tenho um sonho. Não é só... Tem muitos MC, a gente tem mania também. Eu já tive... Já tive muita essa mania de querer estourar com uma música. É. Entendeu? E já ficar feliz com isso. Não. Eu tenho um sonho de ir mais além. De mais além, entendeu? De gravar um CD, de fazer um DVD, entendeu? De... De estabilizar a carreira. Isso. E não ficar de um sucesso só. Não, não. Hoje você se inspira em alguém do funk? Hoje eu me inspiro sim. É. Em quem? Escuto muito Naldo. O Naldo? Coringa. O Naldo e Coringa, você teve num programa da SBT onde você interpretou o Naldo, né? Não, foi o Coringa. Ah, foi o Coringa. Foi o Coringa. Foi o Coringa. No programa da Patrícia Abravanel. Vai interpretar quem aqui no Batalha Fona? MC Coringa. O que conhece? Foi uma participação muito boa aí da minha vida aí. Uma experiência, né? Que eu tive. Da favela o velho a nascer. Primeira vez na telinha foi essa oportunidade que eu tive. Um grande amigo, o Paulese, também me deu bastante força aí pra estar... Uma oportunidade. Uma oportunidade, né? Pra estar chegando lá e foi uma experiência muito boa, Júnior. E fala pra mim, porque o funk tem vários estilos hoje, né? Muitos. Muitos estilos, né? O que que você considera... Como que você considera os funks ao estilo, aqueles... Aquele... Carioca, né? Que é o do leque-leque, das meninas... Como que chamam as meninas mesmo? As maravilhas. As maravilhas, isso. Como que você vê esses funks? E o Rio de Janeiro, ele sempre teve uma história de... De passar aquele funk meio que levado pro lado mais sensual, né? Vamos dizer assim. Então... E às vezes muito. Muito sensual. Praticamente explícito, né? Tem aquele... O... O Nego do Borel também, que é... O Nego do Borel. É... É... Aquele jeito loucão dele de ser, né? É malucão de ser. Você conhece ele ou não? Assim, pessoalmente? Já... Já trombei muito nos bailes, mas... Conheci de ter afinidade assim, eu não... Não tenho. E o estilo dele? Como que você considera? Pô, eu acho um estilo louco, louco, mas bem legal, bem legal. Aham. Destacado, né? Ele é diferenciado. Sim, sim. Que é poucos que tem o jeito dele, de meio de malucão. Aquele jeito malucão. A música dele é aquela, eu adoro, eu me amarro. Eu adoro, eu me amarro. Daqui a dia de cantar. Quando você tá no seu carro, o que você costuma ouvir e cantar? Ó, na verdade, na verdade, eu ouço bastante pagode. É. Ouço pagode pra caramba. Acho que até mais que funk, cara. Sério? E não riu o pagodeiro? Não, não. Não tive essa sorte. Mas adoro, pô... Sou raiz no funk mesmo. Mas quando eu tô no carro, eu gosto de escutar um pagodinho, o Alexandre Pires, o Rodriguinho. Escuto funk também. Gosto de funk. Músicas antiga, eu gosto muito de cantar Cid Doca, Pô, Júlio Andaraí. Até as minhas próprias músicas mesmo, antiga, eu ouço, né? Estamos próximos à Copa. Copa do Mundo. Copa do Mundo tá chegando aí. Na sua opinião, o Brasil ganha a Copa ou não? Eu acho que ganha. Você acha que ganha? Eu tenho fé em Deus e... Fé no jogador, né? Fé no jogadores, né? Assim esperamos, né? Que Felipão faça bem o trabalho dele e os jogadores em campo, né? E jogue pela camisa, né? Que é o mais importante. Em casa ainda, né? Jogar em casa. Não perder pela segunda vez, que nem em 1950. Ah, né? Vamos que vamos, né? Vamos ver. Brasil na Copa. Então, o seu palpite, os quatro primeiros da Copa do Mundo no Brasil. Primeiramente, o Brasil, né? Que a gente é suspeito a falar, gente. Tem que puxar um pouquinho. É. É, e o segundo... Vamos ver, deixa eu ver. Alemanha. Alemanha. Alemanha, segundo. Primeiro Brasil, segundo Alemanha. Terceiro? Holanda. Holanda. E quarto... Deixa eu ver. Quarto. Espanha. Espanha. Olha, ele não colocou a Argentina na lista, hein? Não, não, não. Todo mundo tá falando que a Argentina vai ser ou campeão ou vice. Não, não, não. A Argentina não aparece na previsão do jornal. E você, a gente já tem um clipe. Tem, tem um clipe. Bem bacana que eu vi, né? Que é do... Saudade dos amigos, né? Saudade dos amigos. É uma mensagem que você quis passar dos amigos que se foram já, né? Então, esse clipe aí foi uma homenagem, né? Que Deus tocou no meu coração de eu estar fazendo para os grandes amigos que se foram aí, né? Igual, não foi muito divulgado, mas tinha um grande amigo meu que fez bastante sucesso também. Chegou o som dele em vários lugares também. MC Leque. Leque. Felipe Boladão. MC Bebeto. E você cita também o Daleste, né? O Daleste também. Ele foi seu amigo pessoal ou mais profissionalmente você se encontrá-lo? Então, na verdade, o Daleste é um grande amigo do meu irmão, o Léo da Baixada. Se resumiu nisso, é só homenagem. Eu pensei de coração mesmo, se você ainda não viu, acessa lá no YouTube, lá no MC Jornal Saudades, vai ficar muito boa. Então, a música, um clipe de trabalho real que é esse que você tem da Saudade dos Amigos ou você ainda não tem um título de trabalho? Olha, esse, o Saudades dos Amigos foi essa homenagem que eu prestei, né? Já tá nas pistas. Mas eu já tô com um trabalho novo aí, já comecei a... já iniciei, já dei início, né? Esse trabalho novo. É um clipe que vai vir agora da Menina Assanhada. Menina Assanhada. Isso, que é uma música nova minha. Então, eu já tô... já tô trabalhando pesado aí, a equipe já e seis eventos. Então, tá gravando. Ou tá em processo de gravação. Tá em processo de gravação já. Essa Menina Assanhada é o que você falou de... como que é? É o Melody? É o Melody dançante, né? O Melody dançante. O Melody dançante. Esse é o estilo da música do Menina Assanhada. Estilo da música do Menina Assanhada. É isso aí. Então, Jornal, deixa um recado pra galera aí que te acompanha. Rapaziada, MC Jornal, com essa pessoa da hora. Valeu. Júlio, TV Geração, programa Brasil Ideal. A mensagem que eu deixo é aquela de sempre. Vamos curtir o funk, muita paz, muito amor. Vamos dançar. Vamos acessar lá MC Jornal no YouTube. Logo mais vai sair um clipe novo. E aqui no YouTube, inscreva-se, curta, compartilhe esse vídeo. Pra galera curtir também, valeu? E pra fechar aqui o ao volante, né? Vamos fazer o sucesso do momento, né? Graças ao Oscar, que é o selfie, né? Oxa vida! É, vamos fazer um selfie aqui. Todo mundo faz um selfie. E aqui a gente vai fazendo o selfie dentro do carro ao volante. Partiu. Partiu. Partiu ao volante. Preparar aqui. É. Mas eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mais uma vez. Mas eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E poder me orgulhar e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Marroa! Fez Deus! Fez Deus! Fez Deus! Se desossa! Obrigado.